Então, a gente vai falar sobre o novo micro-organismo que assusta o mundo, não é de agora, desde 2009, quando foi descrito no Japão, com potencial de infectividade e de letalidade muito grande. No mês de dezembro, a Anvisa lançou essa nota, a gente vai trabalhar com base em cima dessa nota aqui, nota técnica, Anvisa 11 de 2020, orientações para identificação, prevenção e controle de infecção por candida Aureus em serviços de saúde. Então, meu nome todo já conhecem, meu e-mail para contato ainda é esse daqui, e vocês me encontram aqui nessas redes sociais também. Caso queiram tirar dúvidas depois ou conversar sobre algum assunto, até sugerir novas aulas de assuntos que interessem à saúde, a gente vai fazendo, publicando aqui e depois postando no canal YouTube, que eu espero que todos estejam inscritos. Se não tiverem, façam o favor de se inscrever, assim vocês vão ajudar a manter esse canal vivo. Então, o termo Aureus, ele vem do latim, que significa ouvido. E o primeiro caso registrado de candida Aureus, ele ocorreu no Japão, em 2009, numa infecção do canal auditivo de um paciente. De lá para cá, ela vem se espalhando pelo mundo, a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Ela pode afetar outros órgãos do corpo, além de causar infecções invasivas, mas em outros sítios. Esses sítios podem ser a corrente sanguínea, podem ser feridas, principalmente feridas cirúrgicas, para quem está em um hospital, aparelho respiratório, sistema urinário e em outros lugares do corpo. Ela pode também acometer, gerando infecção. Eu estava lendo uns artigos e observei que até em casos de osteomielite, seguido de óbito, ela já aconteceu. Então, infectou o tecido ósseo e a partir daí ela evoluiu, deve ter feito sepsis também, e o paciente foi a óbito. Tem relatos de várias histórias escabrosas com relação a esse fungo. Então, a gente tem que ter muita atenção. Então, a leitura dessa nota que a gente vai estar fazendo aqui, pontuando alguns pontos mais interessantes, para que a gente saiba lidar com isso no laboratório, nos hospitais, e evitar que isso se torne um surto e se espalhe também para a comunidade. Então, aqui está a informação do primeiro paciente, onde foi descrito isso no Japão. Ele é um patógeno emergente, identificado hoje em 33 países, nos cinco continentes, isso só o que tem registrado, pessoal. E esse material que eu li aqui foi até 2017. Então, com certeza, já tem muito mais coisa descrita e publicada aí na literatura. É um assunto interessante. Eu te aconselho a dar uma atenção e uma lida sobre isso. É interessante. Causa infecção invasiva, está associada a alta taxa de mortalidade, e pode ser multiresistente e levar à ocorrência de surtos em serviços de saúde. Infecções por candida, isso não é novidade para ninguém. No mundo inteiro, principalmente em UTIs, pacientes que estão em longo período de antibiótico-terapia. Então, ele vai debelando toda a microbiota, principalmente intestinal, de grano positivo e de grano negativo. Por fim, sobram as cândidas e elas acabam invadindo a parede, caindo na corrente sanguínea. Então, a gente tem uma incidência até bastante alta de candidemia, de infecção de corrente sanguínea por fungos do gênero cândida. Então, o grande problema dessa nova cândida, que é a cândida Aures, é ela ser multiresistente. Ela resiste à maioria dos antifúngicos, nas três classes que a gente tem de antifúngicos, que são os criazólicos, as eclinocandinas e os políneos. Então, ela está se tornando resistente a tudo. Esse é o grande problema dela. E aí, como é difícil de tratar, se um paciente é acometido em um hospital, em uma enfermaria, em uma UTI, e não for seguido naquele local, as orientações de controle de infecção para evitar a transmissão cruzada, se não acontecer isso, fatalmente, isso vai se espalhar em toda a unidade onde esse paciente está internado e o número de óbitos vai ser grande. Fatores de resistência para essa cândida. O que favorece o sucesso dela no ambiente onde ela se encontra? É a formação de biofilme, então ela cria um nicho especial para ela sobreviver ali, longe de ataques de enzimas, de outros micro-organismos, e até distante da ação dos antifúngicos. Então, ela se protege desse biofilme. A tolerância dela a antifúngicos, que vai conferir resistência aos medicamentos destinados ao tratamento de cândida. Então, esses fatores são importantes para essa cândida ter sucesso no processo de infecção, assim como permanência em superfícies inanimadas, em mãos de cuidadores também, enfim, ela se torna residente de qualquer local que ela esteja, porque ela tem fatores que favorecem esse sucesso dela. Alguns pontos dessa nota, eles estão marcados, selecionados em vermelho, que é o que vai nos interessar mais no sentido do cuidado que nós vamos ter com isso, nas unidades, nos laboratórios, enfim, onde nós estamos trabalhando com o material deste paciente ou com o próprio paciente, tá? Então, está listado aqui, ó, vários países onde ela já foi registrada, né? Então, aqui, Áustria, Bérgica, Chile, Costa Rica, Egito, enfim. Eu não vou ler tudo isso daqui, pessoal. Se vocês puderem ir lendo aí, faz um bem para nós. Senão, eu vou perder muito tempo, tá? Mas o que a gente precisa enxergar direitinho aqui é que o nosso vizinho mais próximo, o primeiro a registrar esses casos, foi a Venezuela, principalmente em bebês. Então, em alguns desses países, e estados aí acima, a transmissão extensa dessa cândida foi documentada, ou seja, ela foi transmitida, compartilhada para vários hospitais, tá certo? Por que que isso acontece? Às vezes, não temos o cuidado com as medidas de prevenção, e aí saímos de um serviço de saúde e vamos para outros, né? É comum, principalmente aqui no Pará, aqui em Belém, um mesmo profissional assistente, né, do hospital, ele ter, do paciente, ele ter serviços em outros locais, em outros hospitais. Então, ele acaba levando isso na mão, no seu jaleco, nos testoscópios, enfim, nos equipamentos de uso médico, né? E acabam, então, compartilhando isso para outros hospitais, tá? Por isso eu marquei isso aqui em vermelho, porque nós precisamos ter o cuidado de sair de um local de serviço, aquele jaleco é daquele serviço ali, o equipamento que eu utilizei, ele precisa ser higienizado ao término de cada paciente para poder ser utilizado em outro paciente. Então, se nós utilizarmos essas medidas, nós vamos estar colaborando para a não disseminação desse fungo no ambiente hospitalar, principalmente, tá certo? Aqui fala o seguinte, olha, que casos de candida Aureus nos Estados Unidos, né, foram encontrados em pacientes que tiveram estadias recentes em instalações de saúde no Egito, na Índia, Quênia. Então, aqui é um registro do que a gente está falando, que se você passa por serviços de saúde onde não se tem os cuidados da prevenção, do controle, de implementar barreiras para não transmissão cruzada, então você acaba por se colonizar nesse hospital e você acaba levando isso, então, para outros pacientes, tá certo? A gente já vai ter aqui mais na frente, eu penso, mas me ocorreu agora aqui na cabeça de dizer para ti que essa candida, apesar de ter todo esse potencial de infectividade e de mortalidade, os casos registrados que se tem de óbito e de infecção são em pacientes que têm outras comorbidades. Os que não têm, saem colonizados de um local e acabam levando para o local onde tem pacientes que não vão resistir ao ataque desse agente. Então, essa nota da Anvisa era para não chamar a atenção no sentido da prevenção, do isolamento, para não ocorrer disseminação. Aqui está a fonte e esses dados aqui, eles são de 2020 já. A transmissibilidade e o alto nível de resistência aos antifúrgicos são características que diferenciam a candida Aureus de outras candidas. A gente já falou isso mais para trás. Disseminação por meio de superfície e equipamentos contaminados, como estetoscópios, termômetros, fignomamômetros, etc. Enfim, qualquer equipamento utilizado no ambiente hospitalar, ele precisa ser individualizado. Ou cada paciente vai utilizar o seu material, né? O médico vai utilizar naquele paciente, ou o equipamento, por exemplo, estetoscópio. O médico não vai poder andar com sem estetoscópio aqui no pescoço para cada paciente utilizar. Mas ele precisa, precisa e muito ter o cuidado, tá? De fazer a higienização desse equipamento, desse instrumento entre um paciente e outro. Assim como higienizar também a mão mesmo, ela estando com luva, você pode passar ali o álcool 70 que você vai higienizando. O ideal para a higienização desses materiais é clorexidina. Eu lembro, participei, né? Da construção, da pesquisa de um mestrado, de um odontologista aqui em Belém, o doutor Zuniga, que a gente trabalhou bactérias multiresistentes utilizando solução de clorexidina e outras soluções de higiene bucal, testando, então, essas bactérias para que isso daí gerasse um protocolo de higienização oral de pacientes entubados. Eu lembro, na época, não tenho mais esses dados guardados, mas eu lembro que de todas as soluções utilizadas, a que resolveu mesmo o problema foi a solução de clorexidina. Então, ela é muito boa, ela também consegue eliminar a cândida e aí ela serve para ser utilizada em qualquer ponto, qualquer centro dentro do hospital, cirurgia, UTI, enfermagem, enfim, em qualquer um desses locais e assim você vai estar contribuindo para a eliminação desse agente no teu ambiente. A permanência de colonização em assintomáticos, ou seja, pacientes que estão colonizados, vamos pensar naqueles dos Estados Unidos que tiveram no Egito e Venezuela e outros países que a gente leu agora há pouco, vamos pensar naqueles pacientes que passaram por lá e acabaram ficando colonizados, porque lá existia o fungo. Ele tem até três meses com esse fungo no organismo para que o próprio organismo consiga ir se livrando dele. Aí tu pode se perguntar, Magalhães, como isso acontece? Nós temos microbiota de proteção que produzem enzimas e que colonizam a nossa superfície e alguns sítios corpóreos no sentido de proteger de micro-organismos patogênicos. Fatores de riscos para infecção por candida aureus. Aí segue aqui, internação de longa permanência para idosos em hospitais, principalmente em UTIs, unidade de terapia intensiva, uso de catéter venoso central e outros dispositivos médicos invasivos. Sondas para alimentação interal, tubos de ventilação mecânica, enfim, é o que a gente está falando desde o início. Qualquer equipamento, qualquer procedimento realizado dentro do hospital, ele pode estar abrindo porta para a colonização e infecção por esse agente, caso ele esteja presente nesse ambiente. Cirurgias recentes também, podem colaborar para isso, pacientes com doenças de base, diabetes, neoplasias e outras doenças de base que o paciente vem a ter. Então, esses pacientes são candidatos a desenvolver a infecção e a ir a óbito, pessoal. Infelizmente, a taxa de letalidade por esse fungo aqui, o COVID nem chega perto. Graças a Deus, ela não contamina, não se dissemina para todo mundo como o COVID, senão o mundo acabaria. ela tem uma taxa de letalidade entre 30% e 60%, então a gente precisa estar de olho nessas coisas aí. O uso de antimicrobianos ou antifúngicos de amplo espectro e por tempo prolongado, isso também vai favorecer, vai contar com um fator de risco para a infecção pela candida aureus. Móve mortalidade, a gente tem aqui. Então, entre 30% e 60% dos pacientes com infecção de corrente sanguínea vão a óbito. vejam como é difícil retirar um paciente desse quadro quando já está com infecção de corrente sanguínea, com a septicemia que a gente chama, no caso aqui uma candidemia, fica muito difícil tirar o paciente de um quadro desse. Doenças de bases graves contribuem também para o aumento do risco de morte. A disseminação generalizada não se dá por uma única cepa, ou seja, assim como bactérias, vírus, principalmente o COVID agora, que já está surgindo várias cepas no mundo e o povo fica assustado, mas continua o SARS-CoV-2, então as vacinas vão funcionar aí. A gente não está falando aqui de COVID, mas não custa nada chamar atenção para essas coisas. E assim a candida aureus também já formou várias cepas diferentes, então não é só uma, mas que está causando esse problema no mundo. Aí diz aqui que a disseminação generalizada não se dá por uma única cepa. Por razões ainda não esclarecidas, várias cepas formuclados surgiram de forma independente em diversas partes do mundo. Não se tem uma explicação ainda para isso, mas o certo é que a candida aureus que acomete alguém na Venezuela pode não ser a mesma que acomete nos Estados Unidos, pode não ser a mesma que acomete no Egito e assim vai. Por que isso? Porque o micro-organismo vai sofrendo mutações, ele vai se diferenciando de acordo com o ambiente onde ele se encontra. É igual a bactéria. A bactéria sofreu pressão seletiva por antibiótico, ela vai produzir resistência. Os fungos também tanto produzem resistência como eles vão sofrendo mutação. A gente tem várias cepas de plebisiela, por exemplo, de que ele que acolhe o estátulo a pouco. áureus. E assim é para as cândidas também, para as espécies de cândidas. E a candida aureus, como ela tem uma facilidade muito grande de se disseminar, então ela tem uma facilidade maior também de estar produzindo novas cepas. Ocorrência no Brasil. Diz aqui, olha, desde a formação da rede laboratorial em 2017, foram notificados 18 casos suspeitos de candida aureus. Então, essa nossa reunião aqui, ela vai servir também para te dar algumas dicas para te não cair na mesma situação que caíram esses 18 envios, eu vou chamar assim, ou notificação de candida aureus, quando, na verdade, um só foi confirmado. Para a gente não cair nessa besteira aqui de enviar tudo que é candida diferente para as redes de identificação do país, de referência, a gente precisa ter um certo cuidado e mais para frente eu vou te dar umas dicas sobre a identificação de candida. o que a gente tem de problema hoje, pessoal, nos laboratórios de Belém e no país é a falta de gente capacitada, eu digo todo dia para os meus alunos, daqui a um tempo as pessoas que estão trabalhando vão se aposentar, vão embora, vão morrer, enfim, e a gente precisa de pessoas novas que deem sangue nesse sentido para que o mundo continue. Eu falo sempre isso, que é para ver se a gente vai recrutando aí pessoas boas, essas reuniões que a gente faz também aqui é para chamar atenção, de certa forma incentivar para que alguém se interesse por essas coisas também, tá certo? E aí, a grande causa do envio dessas 18 amostras, dessas 18 notificações e até agora a gente ter no Brasil só um caso positivo é falta de conhecimento de microbiologistas. A maioria só faz bacteriologia, não gosta de fungo, é preciso gostar desses bichos, infelizmente, para que a gente consiga ajudar o paciente. A primeira confirmação desse micro-organismo só ocorreu no dia 7 de dezembro de 2020 em um isolado de catéter. Isso aqui é um dispositivo que abre porta no corpo do paciente para a entrada de micro-organismos. Ele é aberto para medicação, é claro, mas a permanência dele ali vai favorecendo a colonização no catéter, no dispositivo, e aí ele acaba invadindo a corrente sanguínea. Nós sabemos que está entrando em desuso a cultura semi-quantitativa de ponta de catéter. Todo mundo sabe disso. Hoje se faz cultura do portocate, onde está inserido o catéter, você faz uma função, faz uma hemocultura, ela é muito mais representativa. Mas, a meu ver, é a minha opinião para a questão da colonização dessa cândida e que acabar invadindo, porque depois que ela invadir, ela já está lá na corrente sanguínea, aí vai ser difícil, seria interessante retomar isso aí até, né? Fazer a cultura da ponta de catéter para identificar se é essa cândida que está presente ali. Assim, você retira ele do local e aí trata esse local com solução de clorexidina ou outras medicações. Não vou entrar nesse mérito, isso aí é competência médica, né? Mas, enfim, não custa nada a gente levantar essa questão para que evite, né? Que esse fungo ele acabe indo para a corrente sanguínea do paciente, tá? Então, esse paciente foi isolado na Bahia, né? Era de catéter, estava internado em UTI devido a complicações de COVID, né? Então, olha o risco que a gente tem no momento de disseminação desse e de outros micro-organismos. Os hospitais ainda estão cheios de pacientes com complicações de COVID, né? Com as infecções secundárias após o ciclo viral no organismo dele. Então, esse paciente, se ele tiver as comorbidades que a gente já falou aqui, né? Idade, diabetes, problema respiratório, hipertenso, enfim, uma série de fatores que predispõem à infecção, então, ele certamente será um paciente acometido por essa candida se ela existir no ambiente e lá não forem tomados os cuidados de quebra, de barreira de transmissão, né? O fluxo definido no comunicado, né? De risco foi seguido e o isolado recuperado no laboratório, esse que a gente está falando, identificado como candida Aures por espectrometria de massa. A gente ainda vai falar disso aqui mais na frente, tá? Mas, já que eu estou aqui, eu vou logo lembrar. Espectrometria de massa é o que a gente conhece, leio, houve palestra, enfim, todo mundo fala de mal de tofe, tá? Existem até alguns clínicos que alguém não informou direito o que é o mal de tofe, para que serve, que eles pensam, às vezes, até eles nos questionam no laboratório, tá certo? que é necessário o mal de tofe para ter o resultado daqui a tantas horas, para poder tratar o paciente, enfim, tem uma série de pressão sobre a gente que é de laboratório e, na verdade, o mal de tofe, tá? Ele é muito importante aqui na identificação da candida, mas, num laboratório pequeno que não tem mal de tofe, é possível identificar, fazer a triagem, né, dessa candida, para poder enviar para um laboratório de referência, mas, para deixar vocês tranquilos, né, que estão nos assistindo e as pessoas aí que são dos serviços de saúde também, Belém conta com essa tecnologia já, então, é uma questão de procurar, faz sua triagem para não mandar tudo para fazer e daí envia para o centro onde se faz isso aí, tá certo? Belém existe mal de tofe já e o princípio da análise, da identificação é a medida via laser, né, do peso das proteínas desse micro-organismo, tá? Então, a gente chama espectrometria de massa para esse princípio aí da identificação via mal de tofe e Belém a gente conta com isso já. Esse lá foi identificado no LACEN da Bahia, né, confirmado o resultado no dia 7 de 12 de 2020, quando foi exposto, né, para o mundo, para o Brasil, que já havia um caso confirmado de candida Aures no Brasil e ele foi lá da ponta de cateter do paciente baiano. Aí diz aqui que, além disso, no dia 9 do 12 de 2020, também houve confirmação de candida Aures por sequenciamento genético, que é o padrão ouro para isso. Então, esse laboratório aqui embaixo da Unifesp realizou o sequenciamento para a identificação final desse micro-organismo. Aqui, olha, eu catei alguns resultados para a gente e coloquei aqui o ano de achado, o país, o número de casos e a candida inicialmente identificada, que esse é um dos grandes problemas dos laboratórios. E a candida Aures, ela veio para confundir. Então, dependendo do método que você está utilizando, a gente vai ver mais na frente alguns métodos, dependendo do método que você está utilizando, ela pode te confundir como candida emulome, candida glabrata, rodotórona, criptococos, saccharomyces, né? Então, ela deixa a pessoa meio louca se não tiver conhecimento. Mas, como eu te falei, a gente tem aqui umas dicas importantes para não sofrer muito na hora de fazer essa triagem. Então, você vai mandar tudo que é candida isolada no teu laboratório para a confirmação e aí tu vai quebrar teu laboratório. Então, olha aqui, distribuição da ocorrência de candida Aures em outros países. 2012, Venezuela, né? Aqui, nossa vizinha, 12 casos identificados como candida emulome e confirmados depois via biologia molecular como candida Aures, que eu nem coloquei em itálico aqui, pessoal, desculpa por isso, é a pressa, é a confusão, muita coisa para ver. Tá certo? 2016, Colômbia, também nossa vizinha, 17 casos. Aqui se distribuía entre candida emulome e outras, mas a que mais confunde é essa daqui. 2009 a 2011 a Índia registrou 74 casos. Candida Aures, aqui também entrava emulome e outras, confundindo, 2015 a 2016, Londres, né? 22 casos, tá certo? Também distribuído entre outros micro-organismos e a candida Aymulone, né? 2016, a Espanha, quatro casos também, aqui foi na cidade de Valença, os outros eram o mesmo direito da cidade. Também confundidos como candida Aymulone e outras candidas e depois confirmado como candida Aures. Vocês observam aqui que a gente não tem casos de 2018, 2017 e 2020. Eu não achei material pra pôr aqui pra vocês, tá certo? Mas com certeza de lá pra cá 2016 é nosso último achado aqui, né? Londres e Espanha E o nosso aqui o último aqui no Brasil primeiro e único, né? 2020. Então é possível, pessoal, que tanto outros países, outras cidades, assim como esses também, tenham tido de lá pra cá novos casos, novos relatos e que a gente não tá ainda registrando aqui. Mas, como eu falei pra vocês, tem mais tempo, alguns aí são estudantes, né? Então tem um tempo grande pra realizar pesquisas em busca dessas coisas. E aí vai lá e aprimora melhor essa informação pra ti. Aqui embaixo fala desse autor, ó, 2017. Ele estudou 41 casos pra verificar comorbidade, né? Aqui vem o percentual de encontrado e aqui a resistência aos antifúngicos. Então, olha só, desses 41, 41% tinham diabetes e apresentavam 93% de resistência ao fluconazol, que é um do grupo dos azoles da vida, né? A cirurgia, outro fator, 51% dos pacientes encontrados dentro desse 41 foram pacientes com cirurgias recentes. Então, é a questão do centro cirúrgico, da UTI, do local onde esse paciente tá internado, que tá favorecendo a aquisição por esse paciente desse agente, né? A contaminação. Aí, olha, anfotelicina B, 35% de resistência. Cateter venoso central, mesmo caso lá da Bahia, né? 73% dos pacientes apresentavam o cateter venoso central. Então, ele é um fator de risco pra isso. E aí, com a candina aqui, olha, já apresenta 7% de resistência. Infecção de corrente sanguínea, 61%, e desses pacientes, 59% deles morreram, foram a óbito. Então, vejam que é um negócio muito sério. Vocês já pensaram o COVID matando 50% das pessoas infectadas? Como ficaria o mundo, né? Então, a gente precisa ter o cuidado pra que essa candida não se dissemine tanto pelo mundo pra não virar essa catástrofe toda. Se a gente for falar aqui de proporção, ela mata muito mais, muito mais do que qualquer outra doença que a gente conhece, tá certo? Então, é preciso ter cuidado. Tratamento. Primeira linha de tratamento é com a equinocandina, né? Aí, depois, usa-se a anfotelicina e que fala da multiresistência, tá? Então, falando aqui da multiresistência, as três principais classes de antifúngicos, asóias, equinocandinas e poliênios, todos já apresentam falha no tratamento desse fungo, tá? Os azóias, então, a gente observou que cerca de 93% dos pacientes não respondem, então não faz sentido usar, né? Por isso, a primeira linha equinocandina não funcionou, aí você entra pro poliênio, que é a anfotelicina B, né? Da equinocandina, a gente tem os representantes, né? Casporfugina, anídola fungina, se não me engano, micafugina, fazem parte disso aqui. São eles mais utilizados. Eu tava lendo ontem à noite, depois dessa aula pronta já, aí eu não mexi mais, senão ia me dar muita dor de cabeça, eu tava lendo que existem algumas representações da medicação, né? E que quando não funciona, aí eles partem pra questão lipossomal, né? A equinocandina é lipossomal, pra poder tentar reverter o quadro do paciente e mesmo assim os que ficam graves vão a óbito, não tem jeito. Tá? Aqui, ó, representado alguns desses que eu tava falando pra vocês, né? Ficonazol, voliconazol, aqui é anidolar fugina, casporfugina, micafugina, que compõem aqui o grupo das equinocandinas, e aqui é a fotelicina B, que é o poliênio, né? Também, pra te deixar tranquilo, os equipamentos de automação em microbiologia que se utiliza hoje, eles fazem identificação de candida. Alguns fazem mais confusão na diferenciação entre as candidas do que outros. Em Belém, graças a Deus, utilizamos esse equipamento que consegue fazer a diferenciação entre candida Aures e as outras candidas, confundindo algumas vezes apenas com a candida Emulone, diferente de outros equipamentos que confunde com umas cinco leveduras. Então, pra quem tem o equipamento, que é o Vitec, pra quem tem esse equipamento na versão 8.1 ou mais recente, ele está atualizado no sentido de conseguir resolver esse problema aí pra ti. Então, tu vai ficar na dúvida com duas candidas só. E eu vou te dizer daqui a pouco como separar essas duas da candida Aures. Só tem um pouco de paciência aí. Eu sei que fazer leitura é muito chato, eu também não gosto, mas eu aproveitei isso daqui pra dar a recomendação da Anvisa, não é criação de Gladysson, que tanto laboratórios como serviços de saúde, sendo hospitalares ou não, tenham os cuidados pra que a gente consiga poupar então os nossos pacientes. Então, olha só, o Vitec, por exemplo, ele emite esse painel aqui, nós temos aqui o fluconazol, o voriconazol, ele nos dá o MIC também, pra quem ainda não sabe, os estudantes, MIC é concentração inibitória mínima, ou seja, é a menor quantidade em miligramas da medicação que o médico vai poder aplicar a esse paciente pra que consiga então debelar a infecção por esse micro-organismo. Aqui, nessa segunda coluna, a gente tem representantes das equinocandinas, né, aqui a casporfugina e micafugina, também o MIC aqui, olha, e a interpretação de sensível. E aqui, no outro lado, nós temos a anfotelicina B, que é o polieno. Então, nós temos como fazer o teste de suscetibilidade, verificar o perfil de resistência dessa cândida aqui em Belém também. Se o seu laboratório não possui, procure um laboratório de porte maior, né, automatizado e terceiriza o serviço, não custa nada. Já existe isso em Belém, de alguns hospitais terceirizarem o serviço de micologia pra outros laboratórios que não do hospital, onde tem um micologista trabalhando, né, que é outra peça rara, pessoal. nos laboratórios de Belém, tá? Então, é terceiriza, mas pra terceirizar, faz uma triagem legal pra ti não ter prejuízo, em vez de tu mandar duas candidas no mês, tu vai mandar 100. Aí complica, né? Diz a nota, diante da dificuldade de identificação de candidatos, a gerência de vigilância e monitoramento em serviço de saúde, da Anvisa, em parceria com a coordenação geral de laboratórios de saúde pública, deu início em outubro de 2016 à formação da Rede Nacional para a Identificação de Cândida Aures em serviço de saúde brasileiro. Iniciou-se esse processo de fazer a vigilância lá em 2016. Essa rede foi impulsionada pela publicação de um alerta epidemiológico da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, em outubro de 2016, que tratava de relatos de contos de Cândida Aures em serviços de saúde na América Latina. Então, Colômbia, Venezuela, esses países. Então, aí, chegou perto da gente, Brasil. Chegou aqui perto, vamos nos proteger, agiram de forma corretíssima. Talvez isso daí tenha sido o grande ganho para até hoje a gente não ter isso espalhado no Brasil. a criação dessa rede atendeu a necessidade de disponibilizar para os serviços de saúde um suporte laboratorial especializado para a identificação desse patógeno. Aí, eu marquei aqui em vermelho, né? Uma vez que a identificação correta da Cândida Aures requer o uso de métodos moleculares como sequenciamento de região D1, D2 ou IST. São as regiões do genoma dessa Cândida que vão fazer a diferença entre elas e outras. Então, esses são os pontos sequenciados uma vez detectados então está confirmado aí que se trata da Cândida Aures, né? Ou métodos proteômicos com base em ionização e dessorção à laser assistida por matriz por tempo de voo enfim, isso aqui é o Malditoff. Então, Malditoff também como eu falei ele já existe no Pará. Então, é uma questão também de terceirizar o serviço se for o caso. Alguns laboratórios trabalham em parceria em troca, né? Então, um ou outro teste se consegue fazer sem gerar prejuízo para ninguém. É uma via de mão dupla aí. Mas outros não. Os que não trabalham assim infelizmente precisam ou terceirizar isso ou então enviar para a ULA-100. Daqui a pouco eu vou te dar um quadro aqui com as orientações sobre como e para onde se enviar essas coisas. Orientação para identificação e vigilância. Isso também não é coisa minha, é dessa nota técnica, tá? Então, o início das atividades de rede de laboratórios se deu efetivamente em março de 2017 com a publicação do comunicado de risco número 1 de 2017 disponível nesse endereço aqui. E aqui embaixo, olha, participavam nessa rede o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, o Laboratório Central do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Laboratório Especial de Micologia da Escola Paulista de Medicina eram os laboratórios que faziam parte da rede inicialmente. Considerando as perspectivas epidemiológicas atuais e futuras, além da disponibilidade dos lacens, a rede foi redimensionada em 2020 e atualmente conta com mais quatro lacens de referência para Malditoff. Mas como eu falei, a gente tem Malditoff em Belém. Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN aqui da Bahia, o LACEN de Minas Gerais, o LACEN de São Paulo, encaminhamento. Isso aqui deve ser seguido. Deve ser encaminhado para a rede nacional para identificação de candidatos em serviço de saúde apenas. Preste também atenção aí. Amostras de candida não-albicans isoladas de pacientes hospitalizados que preencham um dos seguintes critérios micológicos. Vamos ver que critérios são esses. Critério número um. Identificação fenotípica suspeita. triagem positiva para a identificação de candida auris por métodos fenotípicos de acordo com o fluxo número um na tabela um. Vou mostrar para ti já já isso aqui. É critério dois. Identificação de candida auris por espectrometria de massa. Ou seja, se você identificou no seu laboratório pelo Malditoff, ainda assim, você precisa encaminhar para o LACEN, para onde o seu estado está direcionado. A gente vai ver já já isso aqui. para que lá seja realizada biologia molecular. A menos que você tenha no seu laboratório equipamentos e material para sequenciamento disso aí. Aí fechou. Você só precisa, então, notificar a Anvisa que isso daí existe e que foi identificado dessa forma. De um jeito ou de outro, pessoal, você identificando aqui ou mandando, você vai precisar notificar a Anvisa. O país precisa fazer rastreamento disso aí. Então, precisa notificar. Devem ser encaminhados para identificação ou confirmação pela rede de laboratório os isolados provenientes de sangue, urina, ponta de capéter vascular, lavado bronco alveolar, abscesso intracavitário, secreção de feridas cirúrgicas. Isso está na nota, não fui eu que criei, tá bom? Então, no seu laboratório você monta todo um organograma, um protocolozinho de como seguir para poder mandar isso para os lacens externos, né? Aí diz aqui o seguinte, laboratório que não possui equipamento de malditofe, né? Ou sequenciador, mas estão capacitados para realizar provas de triagem para a candida Aurex, devem, né? Obter colônias puras, de preferência, em meio cromogênico. Isso aqui é recomendação, não é obrigação. Se você tiver uma forma de triar sem gastar com esses meios, eles são caros, beleza. Agora, se você não tem e não tem tanto conhecimento de micologia, é importante que você use o meio cromogênico, né? É maior que dois dias o cultivo aqui, 35 a 37 graus ou por plaqueamento, né? Você deve, então, fazer isso daí, seguir o isolamento. Observar e anotar a cor da colônia. Vocês vão ver que ela quase não tem cor na colônia, então é um negócio meio difícil. No agar cromogênico, colônias de candida Aurex têm cor creme inespecífica ou rosa ou lilás, ou seja, outras também podem apresentar isso, pessoal. Então, é um negócio, eu costumo dizer que é o samba do crioulo doido, como a gente chama, no edito popular. Mas acaba deixando um profissional, que eu digo assim, imaturo na profissão, ou limitado só a bacteriologia e não tenha tanto conhecimento de micologia, deixa esse cara de mãos atadas, porque vai dar nó na cabeça dele, né? Então, o melhor aí é procurar ajuda, um serviço especializado. Realizar exame de cultura com tinta naquim, a tinta da China, né? Para descartar a presença de lindeduras capsuladas, características do gênero do criptococcus. Eu vou já te mostrar que uma coisa não tem a ver com a outra, mas está aqui a recomendação. Em seguida, devem realizar provas de triagem, né? Para identificação presuntiva de candida Aureus, do psograma número 1, a gente já vai ver isso. Aqui embaixo, realizar identificação proteômica por mal de tofe ou sequenciamento genético da região que a gente já falou, né? D1, D2 ou ITS. Laboratório que possui equipamento de mal de tofe ou sequenciamento com capacidade de reconhecimento do isolado de candida Aureus deve fazer isso aqui, realizar a identificação pelo mal de tofe presente aqui ou sequenciamento dessas sequências gênicas aqui da candida Aureus. Aqui, olha, está o quadro. Esse quadro aqui, essa figura, ela está na nota técnica que a gente está vendo aqui. Então, no teu laboratório, tu baixa essa nota técnica, coloca no computador da sala de microbiologia para que ela seja acompanhada lá também. É importante a gente fazer isso. Então, o laboratório com método fenotípico, que é fenotípico, é o que nós fazemos lá na bancada. Placa, lâmina, testes bioquímicos, essas coisas aí fenotípico, né? Saiu daí, vai para a biologia molecular. Então, olha só, diz aqui o seguinte, agassaborou em microscopia cor creme inespecífica sem pigmentação caratenoide, né? Leveduras, ausência de IFAs ou pseudo-IFAs. Essa é a pergunta que tu te faz no momento de analisar. Se disser aqui que nada disso que existe, então, candida não-AURUS, tá certo? Se disser que sim, olha, tubo germinativo negativo, tinta da China negativa, é a tinta aqui, né? Urease negativa, crescimento a 42 graus, cor creme ou rosa claro em ágar cromogênico. Se não apresentar isso, não é candida-AURUS. Se apresentar, possivelmente, candida-gabrata ou candida-AURUS, encaminhar para o laceno. Mas olha só, quando chega bem aqui nesse ponto da figura, eu vou te dizer uma coisa. A candida-AURUS, ela não apresenta tubo germinativo positivo, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E as outras candidas, isso aqui é até uma dica para quem já trabalha com micologia, quando você realizar o teste de tubo germinativo para colocar de um lado candida-AURUS e candida-dubiliniense de outras candidas, esse material, esse teste de tubo germinativo, ele não deve ser lido em mais de três horas. Se você ler esse material, a partir daí, você está correndo o risco de dar positivo para essas duas candidas, porque as outras candidas também vão produzir o tubo germinativo. Então, é preciso entender isso. E aqui, olha, como a confusão ficou aqui só entre candida-aglabrata e candida-AURUS, então, fazendo um teste de tubo germinativo já te ajuda a estreitar mais e mandar a coisa como se fosse candida-AURUS mesmo. Fazer também o antifugigrama para verificar o perfil de sensibilidade dessa levedura. Seguindo aqui esse outro lado, espécies com suspeitas reportadas, conforme tabela 1, espécies não candida-AURUS, sim, crescimento de cor creme ou rosa claro em água cromogênico, se não apresentar isso, também não manda. Apresentou possível candida-AURUS encaminhar isolado para o laceno. Saindo aqui, olha, o que a gente está falando aqui para ti é o seguinte, caracterização fenotípica de candida-AURUS. Essa figura bem aqui nessa seta, aqui é uma coloração de grã, tu pode fazer isso a partir da tua colônia de crescimento para verificar se a tua candida tem filamento ou não, se ela estiver descartada, não é candida-AURUS. Então, o que a gente vê aqui? Uma gêmula, um esporo de levedura de candida, e aqui outra gêmula. Só que essa gêmula aqui, ela está produzindo, olha, uma ifa gemulante, está produzindo filamento e a candida-AURUS não produz filamento. Então, aqui já descarta candida-AURUS. Pode ser qualquer outra candida, menos candida-AURUS. Aqui, olha, é um material, um esfregaço de conteúdo cérvico-vaginal. Eu tenho nas minhas aulas de micologia, eu aproveitei e trouxe a foto para cá para a gente ver. Então, esse filamento, esse pseudo-filamento que surge aqui, ela é uma pseudo-ifa. A candida-AURUS não vai apresentar isso também. E por que a gente chama aqui de pseudo-ifa? Observa bem que onde está a minha setinha branca e mais aqui em cima, que existem espaços com falha de conteúdo interno nesse pseudo-filamento. Então, estão estrangulações entre candelabros dessa levedura, que vai formando esse pseudo-filamento, essa pseudo-ifa. Candida não produz ifa em material biológico. Ela vai produzir ifas cultivadas em agafubá e outras coisas, mas aqui não. Nem no saboror ela produz. Ela vai produzir pseudo-ifas. Inclusive, essa produção de ifas verdadeiras, ela é um teste que ajuda a identificar candida-álbicas de outras cândidas. Bem aqui onde está a setinha, aqui ao lado, eu vejo duas estruturas pequenas. Aqui embaixo também eu vejo, são leveduras. Então, a candida-AURUS vai se limitar a isso. Só que essa estrutura as outras cândidas também apresentam. Por isso, você precisa fazer o teste de tubo germinativo, essa observação apenas da presença dessas leveduras. Você precisa fazer o teste de tinta naquim também para descartar o criptococos. Por isso, mas guarda na tua cabeça que a candida-AURUS não vai apresentar esses filamentos. Então, se tu fez o grã da tua lâmina, é teu primeiro ponto de triagem, fez o grã da tua lâmina, na tua lâmina, lá da tua colônia de levedura que cresceu, e que o médico talvez esteja suspeitando de candida-AURUS, então, você continua o material, candida cresce em 24 horas, no máximo 48, depois você vai lá e faz uma lâmina. Encontrou filamentos? Doutor, não é candida-AURUS. Eu vou identificar, ver qual é a outra candida, mas não é AURUS. Assim, o médico já vai direcionar, então, a conduta, o diagnóstico dele em outro sentido. A gente precisa dar esse feedback para os médicos, UTI, CCIH, o próprio médico em si, a gente precisa estar munindo eles dessas informações para que eles consigam, a partir disso daí, estreitar e direcionar o tratamento para que o paciente fique bom, tá, pessoal? Isso é dever nosso, laboratório, tá? Às vezes, a gente escuta umas coisas estranhas por aí, de profissionais mal educados, me perdoem se digo dessa forma, mas eu não admito um colega de trabalho virar para mim quando eu digo, olha, faz tal teste, se é assim, toda vez que acontecer, tu tens que fazer isso aqui porque nós precisamos dessa informação para o médico, nós precisamos ligar, nós precisamos perguntar para ele se é isso que ele quer que registre, que é que faça, enfim, e o cara virar para ti e dizer assim, isso não é trabalho meu, não é trabalho da bancada, isso é trabalho da recepção ou do médico. O médico não está ali perto nessa hora, a recepção não é preparada para isso, ela é preparada para recepcionar e registrar o paciente, não tem obrigação nenhuma de saber tudo e quem vai dar informação do setor de microbiologia se não o microbiologista, né? Então, para mim, isso é falta de educação, é falta de vontade de trabalhar e, a meu ver, não merece estar onde está. Olha só, essa imagem aqui, eu catei ela na internet, tá? Para mostrar para vocês. Então, quando eu observo nesses crescimentos, a presença desses filamentos, eu já descarto a candida alge, tá certo? Mas olha só, se vocês lembrarem do que a gente estava falando com relação à cor da colônia dela, quanta coisa parecida. Bem aqui nesse canto, nós temos candida aureus, né? O crescimento, é lá da figura, não fui eu que coloquei isso, tá? Bem aqui, eu tenho candida para psilose, que é muito comum ser isolada, principalmente de infecção de corrente sanguínea, tá certo? De fungemia, de septicemia. E olha, ela tem quase que a mesma cor. Mudando um pouquinho para cá, eu tenho essa um pouquinho mais forte, tenho essa aqui, ó, quase lilás, que é a candida emulone. Então, há uma similaridade aí entre as cores muito grande, por isso eu falo, se você tem conhecimento das técnicas de produção de tubo germinativo, da análise microscópica, enfim, você consegue dizer para o médico que é não aureus. Se você fizer a microscopia, você já está certo que não é aureus. E aí, as cores aqui, elas vão te confundir. Eu não uso esse meio nos meus serviços, tá? Eu digo meus serviços por onde eu trabalho. eu trato o meu trabalho como se fossem meus filhos. Então, eu trato com todo o carinho, toda a dedicação possível, né? Quem me conhece sabe que sou assim, apesar de não ter uma cara, um jeito muito sociável, mas eu me dou muito bem com esses bichos. Então, isso aqui vai deixar muita confusão. Eu não uso nos laboratórios que trabalho, porque é muito caro. As cores não são definidas, elas vão confundindo, olha, eu tenho aqui candida albicas e candida dubliniense com a mesma cor. De que me adianta isso, né? Eu tenho aqui, olha, pauris, parapsilosis, metapsilosis, glabrata e guilhermone, quase todas na mesma cor. Tá certo? Então, é uma confusão isso aqui pra mim, mas quem gosta de colorido é um meio interessante, tá certo? Eu só não compro, até porque quando eu utilizo alguma coisa, eu quero saber o princípio disso, tá certo? E todas as vezes que me ofereceram esse e-mail, eu perguntei qual era o princípio, tanto pra bactéria quanto pra fungo, que tem pra bactéria também, aí o cara vira pra mim e diz assim, é um mix cromogênico. Se é um mix, eu já sei que são várias coisas juntas. O que é que tem isso? Não vem na bula, não vem nas coisas, então eu não sei o que eu tô usando, não uso. Se eu tenho recurso pra fazer com outras coisas. Essa foto aqui, ela tá na nota técnica, olha. Então, é do caso que foi isolado no Brasil, bem diferente do que nós temos aqui nessa outra imagem. E aqui ficou uma foto estranha, né? É deles também, com essas leveduras. Eu não sei que coloração foi usada aqui, eu sei material afrensico, eu não sei. Eu sei que ela só apresenta leveduras, olha, as estruturas, as gêmulas, que são os esporos, e agora aqui, estão fazendo a reprodução assexuada, né? Por divisão binária. Então, ela cria esse broto aqui e vai crescendo, crescendo, separa os dois, gerando duas gêmulas que vai seguir o ciclo do fundo. Mas ela não vai produzir filamento, igual produz a candida albicas, a candida dubiliniência, a candida parapsilose, todas elas, elas podem produzir o filamento. Isso aqui não produz. Ele só vai fazer a reprodução assexuada por divisão binária e separar, acabou. Gerando outra gêmula. E olha só, eu falei pra ti de tubo germinativo, né? Então, tu faz o grano da tua colônia, tem levedura, tem beleza, vou fazer o teste de tubo germinativo pra saber se reproduz o tubo. Se não produzir, não é auris. Vê só bem aqui, tá? Essa é foto de um trabalho que eu realizei com uns alunos na vida, de um TCC. Então, olha só, você pega a colônia de candida, dilui essa colônia em um ou dois ml de soro humano, soro humano, não é plasma, é soro humano, tá certo? Dilui ela lá dentro com a alça bacteriológica, né? Seja em anel ou em agulha, e aí você incuba isso, essa suspensão, né? De levedura, você vai incubar na estufa a 35 ou 37 graus, que é a nossa temperatura ótima da microbiologia, né? Duas horas depois, você vai homogenizar, devagar, para não atritar muito a coisa, e você vai, então, retirar uma gotícula desse material, colocar em uma lâmina de vidro para microscópio, normal, aquelas que a gente faz a distensão sanguínea, faz bacteriosculpia, enfim, uma lâmina normal de microscópio. Você vai colocar essa gota dessa suspensão após a incubação por duas horas, e aí você cobre com uma lâmina, e vai para o microscópio, objetivo de 40, olha aqui, lembra a larva de mosquito, não é isso? Aquela que cria lá no teu vasinho de planta que tu deixa água acumulada, no pneu que tu deixa na tua casa, na garrafa, enfim, nas coisas que tu deixa acumular água na tua casa, no teu quintal, para virar reservatório de mosquito transmissor da dengue, né? a gente sabe que não deve deixar, né, pessoal? Eu toco nessas coisas aqui só para te chamar atenção de puxar a orelha mesmo, porque depois que iniciou a pandemia, ninguém pensa mais em zika, em chikungônia, dengue, né? Ninguém pensa mais nisso, só se pensa em pandemia. E a gente tem que estar atento a essas outras coisas, porque um paciente doente, grave, de dengue, se ele adquirir o covid, certamente ele vai a óbito. Então uma coisa vai estar ligada a outra. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então olha só, só para ficar na tua cabeça, depois de duas horas de incubação dessa levedura diluída em soro humano, incubada a 35 ou 37 graus, você observa na objetiva de 40, se houver essa formação aqui, olha, uma gemulazinha, um esporo, né? Produzindo esse tubo aqui, aqui também eu tenho, isso é tubo germinativo positivo. Candida Aures produz tubo germinativo, não, não produz. Então se eu encontrar isso daqui, descartou o Candida Aures. Criptococos, que fala lá na nota também, naquela triagem que a gente leu lá em cima, que você precisa ir estreitando para poder chegar à identificação. Como é que a gente faz isso? Quando se tratar de colônia, você pega um pouquinho de solução salina, pega a colônia do fungo, que geralmente é mucóide, dilui ali, coloca numa lâmina também de vidro para microscópio, e depois você pinga uma gotícula mínima de tinta naquim. Se você botar muita tinta, você vai atrapalhar a sua observação, o seu preparo. Quando a gente vai ao microscópio, objetiva de 10 ou de 40, nós vamos ver isso aqui, olha, o fundo fica todo preto, da tinta naquim, e só te dando uma informação, é tinta naquim, porque ela foi observada, começada a usar, enfim, em uma cidade chinesa, da China não vem só a Covid, vem coisas boas também, a tinta naquim é uma delas, surgiu por lá, e ela nos serve para isso. Baratinho, pessoal, vende qualquer armarinho de venda de material para a escola, tem isso aí. Você chega lá, pede a tinta naquim ou tinta da China, a pessoa conhece. Eu penso que não está custando nem 10 reais a bisnagazinha, você usa o resto da vida, porque é uma gotícula que você vai usar. Então misturou nessa suspensão, vai para o microscópio, está aqui, tudo isso que vocês estão vendo aqui, claro, é fungo, é a estrutura do criptococcus, porém, o fungo em si, ele está só aqui no meio, esse aluzínio que aparece dentro desse disco branco, é que é o fungo. Essa parte externa aqui, toda é cápsula do fungo. Então, é um amontoado aqui de podisacarídeo, que é a parte antigênica do fungo. Quanto mais patogênico, ele é maior, vai ser essa cápsula. Então, nada tem a ver também com candida auris. Observamos então, produzir um tubo germinativo ou qualquer filamento não é candida auris. Tem cápsula, também não é candida auris. Beleza? Está aqui a setinha apontando aqui o tubo germinativo. Aqui vem algumas observações, olha, que eu já até falei para ti lá na frente. Vai ter que, dois, um software, versão 8.01, ou mais recente, é capaz de identificar candida auris. Mas, ressalva bem aqui, há relatos de identificação incorreta de candida do buro, a hemolone. Então, essa candida aqui, ela pode confundir nessa identificação aí com a candida auris. Mas, como é que a gente vai resolver isso? Fazendo teste de tubo germinativo, fazendo a observação da lâmina. Não é comum, em duas horas, você não tem teste germinativo positivo de candida a hemolone. Mas, se ela ficar por mais tempo, ela vai filamentar. E na colônia em si, lá onde está, na tua plaquinha colônia, você retira um pouco, faz o grã e você vai ver que ela tem filamento já. Então, aí você tem como separar suspeita de auris de outras candidas, para você mandar bem triado a coisa. Aí, laboratório de microbiologia, nosso caso, a identificação rápida de candida auris em pacientes hospitalizados e no ambiente hospitalar é muito importante para que o serviço de saúde possa tomar as medidas necessárias de prevenção e controle da sua disseminação. Dessa forma, ao identificar o isolado confirmado ou suspeito desse fungo, os laboratórios de microbiologia públicos e privados devem informar imediatamente a CCIH, para estudantes que estão nos assistindo, CCIH é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É uma instituição dentro de um hospital necessário por lei. Fora, alguns não tenham isso ainda, mas isso é lei, precisa ter. Então, informa os profissionais, geralmente o presidente da CCIH é um médico e eu acho bem legal quando nos serviços que eu trabalho tenha um médico à frente disso, porque aí a gente sabe como conduzir melhor as coisas, embora outros profissionais possam assumir também e outros profissionais fazem parte disso. Na CCIH, faz parte o médico, faz parte a enfermagem, faz parte a farmácia, faz parte o laboratório. Todo esse povo aí está ligado à CCIH. reservar o isolado, ou seja, guardar a cultura, que é o isolado, o fungo, para posterior encaminhamento para redes de laboratório conforme a orientação da CCIH. Ou seja, a CCIH vai entrar em contato contigo e dizer, eu preciso que você mande esse isolado para um centro mais especializado. Nesse quadro aqui, estão aqui alguns dos equipamentos utilizados no mundo para identificação de micro-organismo geral. geralmente, de bacteriologia, o Vitec 2 é um desses, e eu falei para ti lá no início, geralmente eles identificam bactérias e identificam leveduras. Eles não estão preparados para identificar fungo filamentoso, mas o Malditoff identifica. Então, a gente tem aqui, olha, o Vitec 2 faz um bom isolado naquela versão 8.1 para frente, da candida emulone e dessa candida do baimulone. Está certo? É uma variante dessa aqui. Ele identifica a aura, mas ele também faz essa confusãozinha bem aqui. De novo para ti, como é que eu vou me livrar dessa confusão? Fazendo o grã ou então submetendo o fungo a uma condição de filamentos, de filamentar, vamos dizer assim. Então, se eu deixar ele no soro humano, na estufa, por 24 horas ele vai produzir filamentos lá dentro. Aí tu sabe que não é candida a aura. API é outro equipamento, olha, ele confunde até com rodotórona. A rodotórona tem uma coloração forte, caratenóide, que a gente observa nas placas, nos tubos. Então, não há muito como fazer confusão já na visualização macroscópica da coisa, mas esse equipamento ele faz. Aqui o API 32, que são versões dele. Aí ele vai se confundir com candida intermédia, candida saccharomyces, candida emulone, candida catenolata, ou seja, tem candida aqui que a gente nunca nem isolou em laboratório, mas ele faz essa confusão também. Microscan, outra confusão aqui, famata, guilhermonde, lusitane, parapsiloses, né? E de novo, parapsiloses, está repetindo. Ah, esse aqui é do outro equipamento. Tá bom? Então, a gente tem como fazer a diferença utilizando os métodos manuais, né? Do tubo germinativo, da coloração do grã, tem como fazer, assim como submetendo a análise desses equipamentos, depende do que você tem no seu laboratório. tá bom? O Vaitec 2, por onde eu trabalho, existe ele, então a gente está bem assistido. E só lembrando, também nós temos mal de tofe em Belém, é só procurar. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A CCIH de todos os hospitais do país devem realizar a vigilância ativa de infecção suspeita ou confirmadas por candida Aures nos serviços de saúde. No caso de suspeita ou confirmação de casos de candida Aures, devem a CCIH, viu, pessoal? Quem determina lá é o médico do que a gente pode ir fazendo. Realizar o isolamento imediato do paciente, adotar imediatamente as ações de prevenção e controle de infecção descritas no anexo 2 da nota, medidas de prevenção de controle e disseminação de candida Aures dentro do serviço de saúde. Então, é preciso estabelecer barreiras de contenção para que não ocorra a disseminação para outros pacientes. Assim como o paciente com KPC entra em isolamento, o paciente com candida Aures também, a CCIH, o médico da CCIH, vai determinar, então, o isolamento desse paciente. Notificar o caso suspeito ou confirmado a Anvisa por meio de formulários de notificação de casos de candida Aures em serviço de saúde. Está aqui o endereço para achar esse formulário. Então, quem é que vai fazer esse laboratório? Não, é a CCIH que vai estar fazendo isso. Essa comunicação, essa informação para instâncias superiores a nós. É informar a coordenação estadual de controle de infecção hospitalar do seu estado e solicitar autorização de encaminhamento do isolado para o LACEN. tem todo um protocolo a seguir, pessoal, para poder fazer o envio disso. Não é, eu cheguei isso aqui hoje e vou jogar daquilo porque não é assim. Tem todo um trâmite. A lista com contatos da CCIH de estado está disponível nesse endereço aqui. Isso tudo está lá na nota, pessoal, não tem o que meter. Orientar o laboratório de microbiologia para encaminhar, para encaminhamento do relato para o LACEN do estado caso tenha sido autorizado pela CCIH do estado. Depois que tem todas as autorizações lá pela CCIH, pelo médico da CCIH, então ele sinaliza para o laboratório que deve encaminhar esse material. Enquanto isso, ele já mandou o formulário. Realizar a investigação do caso e anexar o relatório da investigação no formulário de notificação dos casos de candidatores em serviço de saúde. Aqui, olha, o anexo 1, né? Diz assim, o encaminhamento de isolado sempre deve ser acordado com a CCIH do estado, do LACEN do estado e posteriormente entre o LACEN do estado do Distrito Federal. Laboratório de referência de Malditófia de acordo com as distribuições dos estados da tabela 2. Distribuição de laboratórios de referência de Malditófia nos estados. Então, vem aqui, olha, LACEN da Bahia. Quem vai mandar para lá? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. LACEN do Distrito Federal. Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Nóis, né? Aqui no Pará. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Roraima. Todos esses daqui vão enviar material para o LACEN do Distrito Federal. LACEN de Minas Gerais. Quem que manda para lá? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. LACEN do Paraná. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vão enviar para lá. São Paulo. só São Paulo. É um estado muito grande, né? De dimensão. Bastante, bastante grande. Então, eu acho que ele só contempla o estado lá por isso, né? O LACEN deles. Isso aqui é São Paulo, né? Tá, então São Paulo está dividido aqui em dois LACENs, né, pessoal? E aí o Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte mandaram aqui para São Paulo. Sistema de Vigilância. Diz aqui o seguinte, manter o sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, né? E permite o monitoramento de micro-organismos multiresistentes em parceria com o laboratório de microbiologia. Ou seja, pessoal, o protocolo de vigilância, né, das infecções relacionadas à saúde, eles já existem. CCIHs já trabalham com ele, tá? Ele só vai ser novidade para os estudantes que estão nos assistindo aqui, né? Ou para algum laboratório ou hospital que não trabalhe ligado a uma CCIH, não tenha uma CCIH como suporte, né? Aí isso pode ser novidade, mas vocês podem abrir lá e dar uma lida que todas as informações já estão lá prontinhas. Triagem de cultura de vigilância. Diz aqui o seguinte, a cultura de vigilância é recomendada em unidades que tenham casos de infecção ou de colonização por candida Aureus. Ou seja, se você não isolou nada parecido com isso no seu hospital, não tem porquê estar trabalhando nesse sentido. A triagem também é recomendada para pacientes provenientes de outros hospitais. Bom, o cara que vem de outro hospital para o teu hospital, tu não conheces. Então, aí, nesse caso, é importante fazer a vigilância, assim como nós já fazemos há bastante tempo para as bactérias multidrogas resistentes, com SBL, com KPC, vancomicina resistente, medicilina resistente, a gente já faz todo um trabalho de triagem nos pacientes internados e nos pacientes que estão chegando de outros hospitais para o teu hospital. Ele precisa ser rastreado, se positivo, ficar em quarentena até descolonizar para que possa se integrar às enfermarias, UTIs, enfim, onde estão os outros pacientes. Se não, ele vai acabar com o teu hospital, vai contaminar os outros. Unidades afetadas também, no país e no exterior, especialmente os que fazem fronteira com o Brasil. Ou seja, a gente sabe que isso já rodou pela Colômbia, Venezuela e, sei lá, talvez outros países. Então, se o cara vem de lá para o Brasil, para qualquer que seja o serviço de saúde, é importante que esse paciente passe por uma vigilância, por uma triagem. Então, isso inclui fazer a cultura de vigilância desse paciente dos pontos já determinados pela CCIH e pela Anvisa, como cultura de vigilância, para verificar se esse paciente tem ou não esse patógeno. Se ele tiver, ele entra também em quarentena, não tem jeito. Esse aqui, olha, é o formulário que vai ser preenchido para poder enviar para os placentes. Então, o número de requisição, data do recebimento isolado no teu laboratório, a unidade federativa, no caso nós, é Pará, município, poderia ser daqui de Belém, Ananideu, Bragança, enfim, de onde quer que seja, dentro do Pará. Origem do isolado, se ele é de sangue, se ele é de ferida, se ele é de lavado, enfim, material que ele é. Data do laudo, micro-organismo identificado, no caso aí, a candida auris, perfil de sensibilidade dela, ou seja, ela é sensível a fluconazol, ela é resistente a não sei o quê, a gente já sabe que ela é resistente a fluconazol, não vai colocar isso, nem usar. Mas enfim, uma daquelas drogas lá que a gente já falou, a gente tem que colocar aqui o perfil dela, tá certo? A confirmação aqui por biologia molecular e mecanismo de resistência dela. Aqui o mapa, que segue o fluxo de encaminhamento disso. Abre o Google e dá uma olhada nisso também. Lá na nota técnica, que não dá para ler aqui, muito pequenino. Bem aqui, fala o seguinte, pessoal, diz aqui o seguinte, no Reino Unido, até já comentei isso com vocês lá na frente, que vocês vão já lembrar. No Reino Unido, um hospital verificou a utilidade do cloro nos produtos de peróxido, de hidrogênio, e a atividade in vitro da clorohexidina contra a candida auris, tá certo? então, a clorohexidina, como eu falei para vocês, ela tem atividade in vitro contra a candida auris. É possível, então, que utilizando isso para limpeza das superfícies do teu UTI, da bancada, das planchetas, do equipamento que tu utiliza para verificar lá o paciente, enfim, de tudo. Fazer a sepsia com clorohexidina, eu penso que é uma boa, né? Lembra que eu comentei isso lá na frente? Então, uso de toalhas descartáveis com clorohexidina para limpeza de superfície e higienização das mãos, bem como álcool de clorohexidina antes da manipulação intravenosa de catéteres, fizeram com que a incidência de infecção de corrente sanguínea por candida auris diminuísse em 95%, olha só que beleza, né? Que maravilha. A gente tem uma forma de prevenir utilizando clorohexidina na sepsia desses pacientes. Lembra que eu disse que o trabalho do doutor Zuniga foi realizado com clorohexidina e outras soluções e só a clorohexidina conseguiu resolver o problema, tá? Eu não sei se isso virou um protocolo, né? Mas ele me relatou na época que o objetivo disso daí era a partir daí gerar um protocolo para a sepsia para a higiene bucal, né? Dos pacientes internados, principalmente os que têm tubo de ventilação mecânica, que é um caminho, né? Do externo para o teu pulmão direto. Então aí a facilidade de infecção é muito maior. Então isso aconteceu após a aplicação dessas medidas, após você fazer a sepsia com a clorohexidina. Aqui tá a fonte onde eu achei isso aí. Pessoal, obrigado. Era isso que eu tinha para passar para vocês, que apesar de ser bastante leitura, é um negócio chato, eu também não gosto, quem já assistiu minhas aulas em sala de aula ou online sabe que as minhas aulas elas são baseadas mais em imagens, tá? E através da imagem eu te dou todas as informações precisas acerca do problema. Não gosto de slide com texto, mas aqui eu precisava mostrar para ti o que a nota técnica 11 de 2020 mostra para que a gente possa então conduzir o monitoramento, a vigilância e até o tratamento bem como o isolamento e a identificação desse patógeno de extrema importância, tá certo? Aí tu pode pensar poxa, mas são tão poucos casos, são tão poucos casos. Verdade, graças a Deus. Tu imagina isso se espalhar num hospital onde não tem uma CCIH que atue firmemente no controle, né? Implementando e cobrando as medidas de controle de infecção hospitalar. Aí o negócio vai ficar feito. Já pensou? De cada 100 pacientes internados morrerem 60 até mais da metade. O coronavírus está perdendo muito para esse fungo aí, tá? Graças a Deus esse aqui não se dissemina assim com velocidade igual o coronavírus, né? Boa tarde para vocês, bom fim de semana. Breve a gente se encontra por aqui de novo com outro assunto, outra aula. Vocês podem enviar sugestão para o meu canal para a gente... Sugestão de assuntos para se fazer aula que a gente vai fazendo. Eu não trabalho só com fungo, só com bactéria, só com citologia, eu trabalho dentro do laboratório como um todo, tá certo? Professor, eu sou professor de microbiologia, citologia e micologia, né? O fungo, tá? Mas no dia a dia de laboratório eu trabalho com qualquer bancada há 33 anos. Então, se você sugerir o assunto a gente monta a aula e põe aqui. tchau, E aí